Agora vamos falar do Corinthians. Corinthians que perdeu na Arena Fontenova por 2 a 0 para o Bahia. Na Arena Fontenova, Zé Rafael assustou o Corinthians com esse chute de fora da área. Cássio salvou. Quando o Corinthians chegou com o Jô, foi a vez do goleiro Jean salvar o Bahia. No segundo tempo, Vinícius arriscou o chute, que passou perto da trato. Confusão na área. Maicon bateu para o gol e Jean, de novo, fez bela defesa. O Fagner tentou sair jogando, não conseguiu, porque o Edgar Júnior tocou para o Vinícius fazer o primeiro do Bahia. E aos 48 do segundo tempo, até o Cássio foi para a área tentar empatar. Mas o Marquinhos Gabriel errou o passe e ficou fácil demais para o Regis sacramentar a vitória do Bahia para cima do líder. 2 a 0. Tá aí, falhas defensivas foram determinantes para a derrota do Corinthians. Marquinhos Gabriel e Fagner. Goleiro na área, não dá certo. Que bobagem foi aquela que ele fez. Mas o Irã fez uma vez o Fabiano, acho que era o Fabiano ou o Irã. Ponte Preta e Flamengo. Ah, é um em um milhão. Mas não pode fazer aquilo lá não. Você tira o seu jogador que é o único que tem a liberação de colocar a mão na bola. Pois é. Aí você coloca ele lá na frente. Aí não pode colocar a mão. Aí você coloca no lugar dele um jogador que não pode pôr a mão na bola. Isso aí vai contra a lógica do futebol, essa questão de colocar o goleiro. Às vezes, por exemplo, ah, é o último lance. Vamos lá, vai todo mundo para a área. Vai fazer um tumulto. É agora ou não? Vai acabar ali. E eu quero virar, e eu quero ser o mico de circo. Que eu virar o mico de circo se o Cássio treina cabeceio na área lá no treino do Corinthians. Não, treino o quê? Não treina nada. Nem no rachão. Será que aquilo ali foi a área de quem? Ah, o cara vai na hora. O que que dá a ordem ali? Eles decidem na hora. Que defesa do Jean ali, hein? O Jean é bom goleiro. Jean é ótimo goleiro. Jean não, ele é filho do Jean, ele tem outro nome. Ou é o mesmo nome? É Jean Mota, não é? Ah, é. É Jean, não é Jean Mota? O pai dele é o Jean. Ah, chama... Que foi goleiro e bom do Bahia. Então, esse é o Jean Mota. Então, tá bom. Queria ter... Eu queria ver o gol lá. Repetir. O que vai? Aí. Olha lá o Cássio Amarelo ali. E se eu sou esse cara aí, o Regis, né? Eu entro dentro do gol, com o bole e tudo. Igual o Gabriel Jesus fez. Vitória importante do Bahia, agora comandado por Carpejani. 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 Carpejani.